Olha o tamanho da cobra, olha a sucurizinha, tentando subir a ladeira aqui, na 105. Vamos ver, ela vai passar para o outro lado da ponte, a bicha é grande. Eita bichona, é o finalzinho dela, vamos ver do outro lado da ponte se tem um pedaço dela, rapaz, não chegou aqui ainda não, está enroscado lá no meio da ponte. É difícil dela sair daí, tem enroscada aqui debaixo, a bichona. Dando trabalho para ela subir o riozinho. Deve estar de barriga cheia, mas é linda, que linda! Olha lá ela, saiu, desceu, desceu embora. Vai se embrenhar ali, vai entrar pela lateral. Tchau, amigona!